É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É o deboche dos bales, caralho Já tá todo preparado pra sair desse sofoco Mas antes de tudo, vou meter o louco Me dá a buceta que eu te dou lançar de pouco Me dá a buceta que eu te dou lançar de pouco Me dá a buceta que eu te dou lançar de pouco Não entendo essa novinha, não sei o que ela gosta Não entendo essa novinha, não sei o que ela gosta Ou usa a garrafinha, ou usa a minha piroca Ou usa a garrafinha, ou usa a minha piroca Não entendo essa novinha, não sei o que ela gosta Ou usa a garrafinha, ou usa a minha piroca O DJ LT, ele não usa droga O Mac Lincoln, ele não usa droga Mas tem um problema, e agora? O menino é bom, mas é viciado, e isso? O menino é bom, mas é viciado, e isso? Vem, 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 vem É o debóche dos baile, caralho É o T-T-T-L-P É o T-T-T-L-P É o T-T-T-L-P